Eucaristia, o pão da vida, já nas lojas em DVD. Eu entrei na Universidade de São Paulo para estudar filosofia, e fiz graduação, e fiz mestrado, e atualmente estou fazendo o meu doutorado. E eu sempre escutei, desde os meus 19 anos, que uma pessoa esclarecida, inteligente, culta, ela nunca poderia ter fé, ela nunca poderia ser religiosa. E eu ouvi o que meus professores diziam, lia o que os filósofos escreveram, e é lógico que como jovem eu ficava me questionando profundamente. Eu falava, meu Deus, mas isso não bate com o que eu vivi. Ou seja, eu tive experiências fortes de Deus, lógico que em determinados momentos da minha vida eu vivi longe de Deus e afastado, e aos poucos fui me reaproximando, Deus foi resgatando, isso é um processo natural, é normal que seja um processo, isso que eu quero dizer. Não é de uma hora para a outra. E eu ouvia tudo isso, mas eu falava, não tem sentido. Quer dizer, então se eu for uma pessoa esclarecida, estudiosa, eu sempre sonhei em fazer pesquisa, eu nunca me contentei no sentido de apenas estudar um pouco. Acho que um dos dons que Deus me deu, isso eu tenho certeza, foi o dom da formação, foi o dom da pregação, foi o dom da pesquisa. E eu vejo isso como graça, eu vejo isso como dom, tanto que eu não tenho nenhum tipo de orgulho de ter isso. Em determinados momentos da minha vida eu já caí no orgulho, mas hoje em dia não. Eu vejo que é um dom que Deus me deu para servir, para dar a minha colaboração para a construção do reino. E eu não conseguia entender isso. Eu falava, não é possível, quer dizer, então toda pessoa culta e esclarecida vai ter que ser ateia, vai ter que ser materialista, vai ter que ser... E aí é onde eu comecei a adentrar esse mundo. Agora é lógico que é difícil, porque a grande maioria do mundo acadêmico, as pessoas não acreditam nessas coisas. É muito comum no meio que eu vivo, não só onde eu estudo, mas também onde eu trabalho, as pessoas virarem para você e dizerem, mas você acredita que Deus existe? Você acredita em vida após a morte? Você acredita em tal coisa? E eu digo, sim, eu creio. E as pessoas viram e falam, mas como? E aí a minha resposta é muito simples. Eu entendo, e aí eu lembro o saudoso Papa João Paulo II, na sua encíclica Fides et Rastro, onde o espírito humano tem duas asas. E para o espírito humano voar, ele precisa das duas. Ele precisa da asa da razão, ele precisa da asa da fé. Então eu acredito, quando eu digo isso para os meus amigos, eu falo, eu creio em Deus, não porque eu acho que seja fácil justificar a existência de Deus. É extremamente complexo. Tanto que no meu livro, que eu lancei há pouco tempo, onde eu falo sobre a relação entre Deus e o mal, segundo Santo Agostinho, isso é um dos grandes lemas. Quer dizer, se existe o mal, e se existe Deus, que é bom, que é o criador de tudo, por que existe o mal? Por que Deus permite isso? E muitas pessoas entram em crise de fé por causa disso. Quer dizer, se Deus existe e me ama, por que Ele permite que eu sofra? Então é difícil responder isso. Então eu coloco que justificar a existência de Deus racionalmente é extremamente complicado. Mas eu acho mais complicado ainda dizer que tudo veio do nada por obra do acaso. Eu tenho muitos amigos que eu respeito profundamente, que são pessoas extremamente éticas e humanas e são ateias. E eu digo isso para eles com todo respeito. Eu falo, eu respeito a sua posição. Para mim, você é extremamente humano. Eu tenho certeza que Deus te ama. E até creio que você pode se salvar, porque Deus é misericórdia. Mas eu não consigo entender como que esse universo, essa complexidade que a física quântica mostra e tantas outras pesquisas, como que a ordem pode vir da desordem ou do caos. Então eu acho muito difícil afirmar que Deus existe, racionalmente falando. Mas eu acho mais difícil ainda entender que o nada é alguma coisa. Eu não consigo compreender isso. Então, racionalmente, eu entendo que não dá para provar que Deus existe racionalmente. Provar no sentido de tornar uma evidência racional, uma evidência empírica. Porém, eu acho que nós temos indícios. Nós temos sinais muito fortes de que a realidade não se resume àquilo que a gente vê, que a gente toca ou que a gente pensa. É o que infelizmente chamaram de provas da existência de Deus. Então, quando você pega a história da filosofia, São Tomás de Aquino, por exemplo, nunca falou de prova. Ele falou de vias. Vias que nos levam até Deus. Infelizmente, não sei quem depois resolveu chamar de prova. O problema é que a palavrinha prova, no nosso caso, tem uma conotação muito científica. Então, toda coisa fala, prova que tal coisa existe. Mas o que é provar? Então, provar, hoje em dia, geralmente é ou mostrar uma evidência empírica ou mostrar uma evidência intelectual. Então, é evidente que no caso de Deus, eu não posso mostrar Deus nem empiricamente nem intelectualmente. Mas eu posso mostrar que tem sentido ter fé.